Vem a senhora da Silva, acompanhado o senhor Sérgio Palavra, o governador de Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Palavra, o senhor Sérgio Fortes, 10h e 10h, o ex-núncio da Secretaria Geral, Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, a loteira de promoção da importagem racial no Senha Freire de Políticas para Mulheres, o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Quezão, os senadores Línger e Farias e Regis Fichner, o senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, já está atual conosco, assim como o senhor Carlos Arthur, muito presidente do Comitê Brasileiro, e também com o prazer que nós cedemos o senhor João Aramonte. Presidente, antes de o senhor falar com a gente, eu quero dizer o seguinte, nessa homenagem realizada pelo voto, que significa isso aqui, é um agradecimento pelo inestimado apoio da Vossa Excelência ao Movimento Unido Brasileiro, sendo o presidente que o mais fez para o desenvolvimento da política esportiva do Brasil. Muito obrigada. Agradecemos também a despedida da marca da vitoriosa candidatura que entrou para a história do esporte olímpico no Brasil. Todos os presentes recebem guardas destacando nesta despedida histórica. A logomata oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016 será apresentada durante a festa de Rebeu na praia de Copacabana. Agradecemos também a despedida histórica do Brasil. e o senhor presidente fará o uso da palavra, por favor, presidente Luiz Inácio Lula. Meu querido Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, meu nome pai, presidente da cidade de Janeiro, companheiro do programa do Ministro do Esporte, que vai encarar aqui no mundo a nosso presidente maior do Comitê Olímpico, amigos e amigas do governo do Norte, e a minha esquerda é a minha direita, a seleção dois címbulos dos igreos grupos do nosso país. O Hélio Injof tem sorte de ser membro de que era, mas eu disse que eu, porque eu não queria convidar o tipo empate, ele é meu tipo peso, o outro passo, o terceiro galo. Bem, eu acho, porque nós estamos comemorando a vitória do profissionalismo. Quando as pessoas me perguntam por que ele se conquistou o direito das Olimpíadas, eu digo que foi o profissionalismo. O profissionalismo do Comitê Olímpico, o profissionalismo da prescritura do Rio de Janeiro, o profissionalismo do governo do José do Cabral, o profissionalismo do ministro do Orlando e o profissionalismo do governo federal. Ou seja, nós jogamos fora o completo que vira nada que Nelson Rodrigues tanto devia que nós tínhamos e resolvemos ser cidadãos e cidadãs com o direito a fazer uma Olimpíada no Brasil. Nós. Porque você sabe que o João Verandes se lembra que a seleção nos lenda de 58, uma das razões pelas quais ela ganhou o título é porque a primeira vez que os trabalhadores tiveram um tratamento para acabar com os verbos, para tratar os dentes, pela primeira vez que tiveram uma comida, uma comida financiada. E quando você junto profissionalismo, uma boa qualidade com os atores pelo que nós ganhamos, o que nós queremos daqui pra frente é exatamente isso. Nós não queremos fazer favor a ninguém. Nós queremos transformar o esporte num instrumento de desenvolvimento deste país. Nós não podemos falar, mas a palavra gastar em esporte, gastar naquilo, é investimento. É investimento em esporte brasileiro para que o Brasil se transforme numa verdadeira competência política. A gente não pode viver, sabe, do esforço pessoal de alguns atletas que se sobressaem. Ou seja, o que nós precisamos é ter uma política de Estado para garantir a todos, independente, na forma completa do Alemane, ou se nação da pijuca, o direito de disputar e importar de condições uma medalha de ouro na próxima Olimpíada aqui no Brasil ou em onde se for, em qualquer lugar. Portanto, parabéns. Certo? Parabéns, senhoras e senhores. Eu estou convencido que tem um milagre que aconteceu neste país, que é a parceria feita entre os entes federais. O trabalho conjunto entre o governo de Estado, prefeitura e o governo federal, é que pode possibilitar que a gente, num muito espaço de tempo, possa mudar a cara dos Estados brasileiros e melhorar a vida do povo. Portanto, senhoras e senhores, Deus parabéns a você, Eduardo, que tem coisa no governo que eu estou usando a frente e a nossa beira ali. Deus parabéns. Pode contar comigo. Eu não sei se vai ter alguma modalidade de terceiridade, mas pode me convidar que eu ainda estou a que eu sou 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 a